Já bota o capacete, que sou de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? O tempo passou, nós não parou no tempo Pra quem parasitou, tem que aturar o nosso momento De ro-ro sem placa, acelero na hora Esquecendo as águas passadas Nos amigos, chuva de glória Paz por onde eu passar de nave, solto o torpedão Entorpecente, alucinante, de fuga milhão Indo pela rodovia, muito consciente Sempre na movimentação, porque nós tá na frente Lá na frente, tem o caminho do bem Vou na luta contra o mal, persistente Seja sempre combatente, competentemente nós é o grau E pra cima das melodias diferenciadas Evolui na caminhada, preferenciada Quatro meninos, quatro sonhos nessa longa estrada Quatro meninos, quatro sonhos O tempo passou, nós não parou no tempo Pra quem parasitou, tem que aturar o nosso momento De ro-ro sem placa, acelero na hora Esquecendo as águas passadas Nos amigos, chuva de glória Me perguntaram sobre a minha evolução E alegaram que eu era um diamante Quer ser gigante com luta e dedicação Tipo long e raridade, uma lenda do funk Desde menor sempre atento com o mundo Nas orações eu sinto uma energia forte Deus é amigo, ele é puro Me livra do escuro, do abismo e do caminho da morte A bala canta, o sangue escorre na rua de casa E mais um truta perde a vida na mão da polícia Por isso agora eu moro longe, mas não esqueço da quebrada Não, 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 não O tempo passou, nós não parou no tempo Pra quem parasitou, tem que aturar o nosso momento De ro-ro sem placa, acelero na hora Esquecendo as águas passadas Nos amigos, chuva de glória Escuta a história do moleque que vem do moal Foi exemplo de vitória, de luta e superação Mas se não, os mestres tão na contenção Eu sei não, meus irmãos onde estarão? Lá fora cai uma chuva que morre, que alaga a rua E que obriga meus irmãozinhos a se mobilizar Mas se não, quando é que vai parar? Eu sei não, quando é que vai parar? Tu tá correndo rápido e minha cota é ruim Mas deixa vir que meus pecados não vai te machucar Mas se acaso falarem de mim na madruga É que acaso a presença tem que ser pura Se meus atos falarem mais do que meus traços Não é coincidente, se é fato O tempo tem me ocupado Se meus atos falarem mais do que meus traços Não é coincidente, se é fato Que o tempo tem me ocupado Me sinto abençoado, sim Mesmo sendo um pecador Me sinto abençoado, sim Mesmo sendo um pecador O tempo passou, nós não parou no tempo Pra quem parasitou, tem que aturar o nosso momento De ro-ro sem flaca, celebro na hora Esquecendo as águas passadas, os amigos, chuva de glória Lembrei do tempo do barco cheio de goteira Lembrei da coroa chorando sem nada na mesa Lembrei também que por um pensado já faltou até cedo Hoje nós só fomos gelado e minha mesa tá cheia Foda é falar de toda vez que eu já pensei em parar Só porque esse povo me falava que eu não ia chegar Lembro também que vários colou pra desmotivar Foi minha fé no Criador que me fez caminhar Hoje eu falei com o Pai nas orações Pedi pra ele atender todos os perdão Pedi pra que eu não sofra de ilusão E que encha de amor meu coração Hoje eu lembrei dos meus parceiros que aqui não estão Bateu maior saudade de todos os irmãos Eu entendi que se eu perdesse minha fé no mestrão Era o mesmo que me entregar de cara pro mundão E eu hoje mesmo acordei bem cedo Dobrei meu joelho, agradeci a Pai Lembro da telha que se chove a pingar Lembro da telha que se chove a pingar E aquela mesa a maior tristeza vê sem nada Hoje é picanha, a cerveja tá gelada Minha mãe na goma de madame na quebrar Meu sono talo só pra dar uma marola Graças a Deus eu vi minha vida transformar E eu hoje mesmo acordei bem cedo Dobrei meu joelho, agradeci a Pai Eu prometi que eu não vou deste Não paro mais, eu prometi que eu não vou deste E eu hoje mesmo acordei bem cedo Dobrei meu joelho, agradeci a Pai Eu prometi que eu não vou deste Não paro mais, eu prometi que eu não vou deste Quis alongar pra quem se arrisca Um brinja a liberdade Viver é a meta, já que estamos de passagem Buscar meja a melhoria, enfrenta a dificuldade Quem não busca alegria, chora as infelicidades A vida é como a chuva, aperce em cada gota Antes que tudo acabe, aproveite os momentos Seja sol ou lua, calor ou garoto Viva pra ser feliz antes que feche o tempo Olhando o céu eu me relembro dos meus amigos Que partiram sem se despedir Crescia onde o crime e o perigo Usa o dinheiro e o luxo pra seduzir Nessas eu vi vários, sendo ter seu fim Eu vi vários amigos se perder onde eu nasci Tentando se levantar eu vi vários cair Eu te pergunto, meu Deus, por que tem que ser assim? Meu Deus, minha vida Eu entrego aos planos Teus Eu entrego a Tua mão Meu Deus, minha vida Eu entrego ao que me deu Faz morada no meu coração E eu hoje mesmo acordei bem cedo Dobrei meu joelho, agradeci ao Pai Eu prometi que eu não vou deste, não paro mais Eu prometi que eu não vou deste Então acende a tranquilidade de viver bem Porque o nosso maior troféu sempre foi nossa melhoria Se uns fala mal, me diz o que tem Sempre tem um porém Tem que ir na correria Então não deixa pra amanhã Porque amanhã pode ser tarde O tempo vai passar E cê não vai aproveitar, vai ficar aí moscando Você vai lá buscar Que melhor do que tentar É você concretizar E tem várias situações que às vezes Nós acha que nós não vai conseguir passar E Deus sempre comigo pra me sustentar E Deus sempre contigo pra te sustentar E hoje eu trombei com os aliados Me lembrei de várias fitas do campo de barro Da água fria que sai da bica Que nós sempre se trombava Pra poder soltar uns pipa E sempre que nós pode, nós relembra das antigas E eu hoje mesmo acordei bem cedo Dobrei meu joelho, agradeci ao Pai Eu prometi que eu não vou deste, não paro mais Eu prometi que eu não vou deste Não paro mais Eu prometi que eu não vou deste Já bota o capacete Que sou de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Já bota o capacete Que sou de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Yuri Faveliano Eu sou um jovem milionário Rico de saúde, rico de virtude Rico de aprendizado Tô desfrutando toda a positividade pelo Estado Eu sei de tudo que eu faço E quem não quiser lute Só então depois fruto de tudo que tem plantado De tudo que tem plantado Eu mesmo já fui açougueiro Já cortei cabelo Já entreguei panfleto Já trampei de maeteiro Mas me lembro que eu nunca tive medo Me lembro que meu medo era de não temer Tá achinha fofocando Dizendo de mim no muro Falando esse é mais um vagabundo sem futuro Eu fui no qual eu voltei forte Mas não botei sujo Eu não carregava maldade Eu só tinha bons frutos E aqueles que diziam que eu não ia chegar Hoje pó cola que nós vai desfrutar E tudo aquilo que nós tiver tempo Riqueza mesmo é poder chegar O que a vida nos dá O que ela leva O que ela tá fazendo O que ela tá fazendo Vem de mim um jovem milionário Deu tudo que eu sonhei mas eu não paro Amor Só porque eu consegui comprar O que o filho deles teve de mão beijada Uma nave e o jet ski e uma goma na praia Quem falou que preto não pode virar magnata Foi o meu cordão de ouro dos perdonamita A conta avaliada em mais de cinco milha Mas que vem puxando o bote forte lá na vila Mas que tá atacando o pau em todas essas bandidas Tô estampado na cara desses doutor Que o fato de eu ser preto pensa que eu sou infrator Só porque agora a vida deu uma clareada Tô nadando, mas ficou rico Olha a conta branca O bolso forradão de folha Cê tá na terra da garroa Agora não tem outra escolha Vai ter que aceitar que eu tô no toque dessa porra O bolso forradão de folha Cê tá na terra da garroa Agora não tem outra escolha Vai ter que aceitar que eu tô no toque dessa porra E eu sempre pensei em prosseguir Procredir Sempre me imaginei sendo MC Bário se feijoso quer me ver cair Mas não é assim Não vai ser fácil pra eu ingredir Moleque guerreiro não foge a luta Ah 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 Foguete vermelho no toque na dutra Ah 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 Cantando igual ganário Chave pra caralho Ela esposa mesmo é nos jovens milionários Realmente é o dicionário revolucionário Nunca deram voz pro maloqueiro favelado Ah 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 Dos barraquinhos de madeira que tá saindo nos talentos Ah 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 Pousadão nas minhas conquistas fala que esse é meu momento Ah 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 Vou levar minha sereia pra dar um giro de jets trezentos Ah 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 Muita adrenalina com prazer na BR cortando velho Nói tem que aceitar Mesmo se não gostar De nóis Hoje há mais milionários fazendo barulho Na porra do bagulho Pode avisar quem tá os drag E o favela no beat da aula Yeah Desacreditar não Assim nóis foi milhão Só na multiplicação Somei toda minha fé com minha disposição E venci com o meu dom Até tentaram mas não me pararam Deus que me escolheu pra deixar um legado E não é que eu não caio mas cê tá ligado Sigo firme forte bem equilibrado Quem quis me ver de lado Hoje fala que eu tô mudado Vivendo avançado Revolucionário jovens milionados Quem quis me ver de lado Hoje fala que eu tô mudado Vivendo avançado Revolucionário jovens milionados O que antes não tinha hoje tem É maldito ou bendita de cem Traz-se o Arturo e também o porém Comprar tudo menos eu amei O que antes não tinha hoje tem É maldito ou bendita de cem Traz-se o Arturo e também o porém Comprar tudo menos eu amei Já bota o capacete que é só de malado fechou Feito ou respeito a vagabundo Já bota o capacete que é só de malado fechou Feito ou respeito a vagabundo Que agora sim no papo reto Vão começar mas começar a falar do jeito certo Que a cota não é falar de puta é falar de progresso A cota é ficar na postura longe de pé Já passei umas fita louca que Zé Povin Não pensava Que eu já trampei na boca Que eu já fui açougueira Eu também marretava Loucura Eu lembro que filha da puta falava na rua Que eu não ia chegar a ser porra nenhuma E agora se arregando em seu sacado Saco mami tá de soizinho ouvindo nós tocar na rua Tá pique homem bomba entrando em danse Ouvindo nós tocando nos altos falando De mizuneira sem ideia pra interesseira As que não for gola na treta Nós vai fazer o razão E eu não quero mais saber de PR O som é papo de maloqueiro Pra confirmar o beat é do VR Maloca dos pão e verdadeiro E eu não quero mais saber de PR E eu não quero mais saber de PR O som é papo de maloqueiro Pra confirmar o beat é do VR Maloca dos pão e verdadeiro Se tensão de malando tocando elas gostam Por isso as casalotas Por isso os bailes poca E se ta focando elas jogam Joga nos maloca Picadilha foda O uísque marola na veira Idola brindando a paz Dando tchau pra discórdia Se é dia de vale o que me revigora É curtir a vontade sem tempo de moro Bebê to de relógio nem ligo pras horas Pra mim só importa te olhar sentando O jeito que olho, o jeito que rebola É o jeito que faz eu ficar brisando Fala que mata nota me passa a rota Onde e qual que é o plano? Hoje cê ta com malandro Hoje cê ta com malandro E eu não quero mais saber de PR O som é papo de maloqueiro Pra confirmar o beat é do VR Maloca dos pão e verdadeiro E eu não quero mais saber de PR O som é papo de maloqueiro Pra confirmar o beat é do VR Maloca dos pão e verdadeiro Já bota o capacete que é som de malandro Fechou? Feito ou respeito, vagabundo Que agora sim, no papo reto Vão começar, mas começar a falar do jeito certo Que a cota não é falar de puta É falar de progresso A cota é ficar na postura longe de PR Já passei umas fita louca Que Zé Povin Não pensava Que eu já trampei na boa Que eu já fui açougueira Eu também marretava Loucura Eu lembro que filha da puta Falava na rua Que eu não ia chegar a ser porra Nenhuma E agora se arregando Seu sacado Saco mami Tá de sorrisinho Ouvindo nós tocar na rua Da pique Homem bomba entrando em danse Ouvindo nós tocando nos altos falando De mizuneira sem ideia pra interesseira As que não for gola na treta Nós vai fazer o razão E eu não quero mais saber de PR O som é papo de maloqueiro Pra confirmar o beat é do VR Maloca dos bom e verdadeiro E eu não quero mais saber de PR O som é papo de maloqueiro Pra confirmar o beat é do VR Maloca dos bom e verdadeiro Se dançam de malando Tocando elas gostam Por isso as casalota Por isso os baile poca E se tá bocando elas jogam Joga nos maloca Picadilha foda O uísque marola na veira idola Brindando a paz Dando tchau pra discórdia Se é dia de baile o que me revigora É curtir a vontade sem tempo de morar Bebê to de relógio nem ligo pras horas Pra mim só importa te olhar sentando O jeito que olha O jeito que rebola É o jeito que faz Eu ficar brisando Fala que mata nota Me passa a rota Onde e qual que é o plano Hoje cê tá com malandro Hoje cê tá com malandro E eu não quero mais saber de PR O som é papo de maloqueiro Pra confirmar o beat é do VR Maloca dos bom e verdadeiro Já bota o capacete Que é som de malandro Fechou? 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 Tudo tava turbulento Mas fiz o jogo virar Foi difícil chegar aqui Quanta coisa eu passei Na luta sem desistir Na pista me consagrei Nego vive como quer Sem pensar no amanhã Não é problema mulher Se tô de pote macan Vou no banana café Tromba duas do Itain Pode beber o que quiser Garçom, asbebe, quer gin Agora ninguém atuda Pensa num cara gastão Não tinha porra nenhuma Só compra Louis Vuitton Me fala que eu sou louco Por comprar um casaco caro Amir estampa o crime Neguinho sofisticado Do nada o tempo muda Minha vida tava nublada Perdido sem estrutura No rasante e na quebrada O sol brilha e a chuva Me mostra hoje em verdade Só vai tocar a lua Quem tiver essa gracidade O nosso ritmo é esse aqui ó Estoura a boca do bailão Do nada impressionei Tentou me subestimar Virei a bola da vez Lembro quem deixou na voz Quando tanto eu precisei Agora quem tá é nóis Não preciso mais do seis Agora quem tá é nóis Não preciso mais do seis Agora quem tá é nóis Tomamos a cena de vez DJ Víctor Já bota o capacete Que é só de malandro Fechou? Peito ou respeito Vagaburra Escuta Traquei pesadão Fumando um arce Tocando o Odila No som da nave E acho que a encosta Querem menage Brota e se gosta Cola na grade Mas tem tudo quesito Que o normal Mais requerido Que a roleta Que o paypal Maloquei hoje Tá com as patias Para pau Fora o fiap A ventuxa Buxa do brau E eu descendo Na quebrada Com a regata do timão A siliconada Trajado Baseadão Fazendo salseira Revoada Dos irmãos Rope de perversa E no colo Cê vacilou Tudo bem Conhece Nos bico pensa Até que cê Pétre sempre saiu Sempre aprendendo Com os fotos Sempre aprendendo Com o velho de tardo Que maloqueiro Pão anda sem Deixa rastro Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra chustar do Viu os maloca Com o fiap Com a cavalona No giro Agora nóis tá de esportivo Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra chustar do Viu os maloca Com o fiap Com a cavalona No giro Agora nóis tá de esportivo Cheiroso nos traje Tocando essa Audi Toda zona é noite As cachorra late No alto falante Ouvindo uma loqueiragem Muito ouro no barbante No giro na cidade Nos traje mais bonito Noi fecha camarote Que é os moleque bandido Que estoura no norte E os bico enrustido Se incomoda com a poche Calma aí meu amigo Hoje a inveja sofre Tá tudo sob controle Os progresso ativado A maldade é podre Por isso tô blindado Dentro da evoque Com os fumei lacrado Fogo na smoke Joga fumaça de ácido Como que era pouco Eu vim girar Tempo passa Muda fato Senão já cansou de chorar Vou forgar em todos os lados Deixa o foguete fuar Os menor tá avançado Chutando onde passa E a linda pede contato Cê batido no comando Que tinha na radia No giro louco De uma luta Aventura semanou Vai seguir nossos planos Calculando no pepá Com dólar nova Lutando pra nós Isso tá normal Hoje nos traje mais bonito Pois é Quem diria Nós tamo rico Peixão Com um camarote Do vitri Taste 20k de puta E whisky Ela vai jogar na cara Jogando pra cima Sua ropa Pegou tem que te come gata Fala no ouvido Safa Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra chustado Viu os maloca Com fiap Com a cavalona No giro Agora nós tá de esportivo Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra chustado Viu os maloca Com fiap Com a cavalona No giro Agora nós tá de esportivo Já bota o capacete Que é som de malandro Fechou Fechou Peito ou respeito A vagabunda Já bota o capacete Que é som de malandro Fechou Peito ou respeito A vagabunda Agonia e resposta Já nem consigo me deitar Se eu for parar pra refletir Tudo que eu já vivi Coisa demais pra pensar Se eu for parar pra te ouvir Desculpa mas a hora Você vai ter que me escutar Ah Que é necessário pro apreensador Sabe com quem cola e com quem tá do lado Que é necessário carregar teus fatos Por exemplo Por exemplo Viu ouvir te chamar de folgador Jamais Embora eu entenda e compreenda que a vida tem muita coisa pra me oferecer E vai valer a pena que os problemas é necessário Se a gente quiser aprender Hoje minha vida passa como um filme na mente dos mano que me ouve Me ouve Minuto 12 Correventico Eu não era se eu fosse Era quem me ouve Ouve Ah Mas não vai valer a pena citar meus problemas Se hoje eu só tenho coisa boa pra te oferecer Deus abençoe Foi a quebra livre olhar e sempre por ela Que os menores irem lá de dentro um dia possa vencer Que nunca foi fácil nunca nem vai ser Mas nós também não vai parar de correr Senhor muito obrigado pelo amanhecer Meus irmãos e irmãs são gratos por viver Que nunca foi fácil nunca nem vai ser Mas nós também não vai parar de correr Senhor muito obrigado pelo amanhecer Meus irmãos e irmãs são gratos por viver Que pensamentos bom eu tinha quando eu dormia E conseguia sonhar E agora com toda agonia, responsa Já nem consigo me deitar Se eu for parar pra refletir tudo que eu já vivi Coisa demais pra pensar Se eu for parar pra ti eu me desculpa Mas nós vai ter que me escutar O que é necessário pro aprendizador Saber com quem cola e com quem tá do lado Sempre mais É necessário carregar teu só doce Paz é por vir ouvinte chamas de folgado Embora eu entenda e compreenda Que a vida tem muita coisa pra oferecer Que vai valer a pena Que vai valer a pena Que os problema é necessário Se a gente quiser aprender Hoje minha vida passa como filme Na mente dos mano que me ouve Me ouve No doce Quando em vez com eu não era Se eu fosse ela quem me ouve Ouve Mas não vai valer a pena Se tá meu sobre ela Se hoje eu só tenho coisas boas pra te oferecer Deus abençoe a quebra ali Meu lá é sempre por ela Que o menor se lá de dentro já possa vencer Que nunca foi fácil Nunca nem vai ser Mas nós também não Vai parar de correr Senhor muito obrigado pelo amanhecer Meus irmãos e irmãs São gratos por viver Que nunca foi fácil nunca nem vai ser Mas nós também não Vai parar de correr Senhor muito obrigado pelo amanhecer Meus irmãos e irmãs São gratos por viver Jamais mestre Jamais vou ter momento pra pagar esse momento Jamais vou ter gratidão necessária Pra suplicar e pra Tá ligado mano? Demonstrar o momento que é É mó satisfação ter sua amizade mestrão É mó satisfação estar com você aqui No mau papo reto mesmo de coração Daquele jeito Já bota o capacete que é som de malandro Fechou? Fechou? Peito ou respeito a vagabundo? Já bota o capacete que é som de malandro Fechou? Fechou? Feito ou respeito a vagabundo? Peito ou respeito a vagabundo? Replacado Desacreditado eu já me vi Me inseguram cê me perdi a sonhar A tia da igreja A tia da igreja um dia chegou em mim Disse que tinha algo que Deus mandou falar Ela falou descansa que ele ouviu meu choro E a recompensa vem pela manhã Tive fé na promessa Foi pra putz touro Lancei uma guama lá no ar Sentia se chupa Veio lado vencer Dá um passo pra trás que já tá chegando ao mar Achou que só vocês podem obter Deus é perfeito no que faz E na quebrada de foguete é lazer Desmerecer jamais Só seleciona quem tava com você Que eu fui Varus ficou pra trás Prioridade é deixar a geladeira cheia Mas não deixo de sonhar com a meia meia Acelera e não breca Fé e foco na meia A gente planta pra depois vir a colheita Enquanto vários plantou ódio Eu plantei amor Eu vi vários chegar no bode e depois ficou Tem dois lado da moeda Dê a César que é de César Tacando fogo na inveja Eu tô mandando marcha na boné Que eu vou Passei pra dar um raspão na quebra Trombei uns trutas na viena Antes só era croix Hoje é motor melóis Na minha garupa um parceiro que heróis Vê se não chora boy Os menor tá boy Filho herdeiro não vai colar com nós Me lembro bem Quando eu precisei Só Deus me ajudou Eles viraram as costas Quando eu contei Dos sonhos que sonhei Eles rirão de mim Fique até sem resposta Quantos quer ver você no vale sua fé morta Hoje o homem de branco bateu na minha porta Esse homem era Jesus Ele me trouxe luz E disse filho vai ter uma reviravolta Lancei uma nave que abre até a capota Joguei a lupa e saquei a corda pra fora E a nave nós conduz Fiz o sinal da cruz Da minha vida é só ele que pilota Lancei uma nave que abre até a capota Joguei a lupa e saquei a corda pra fora E a nave nós conduz Fiz o sinal da cruz Eu tive fé Acreditei Busquei pra Deus Orei Pedindo proteção Fases e fases não desanimei Hoje eu passei Num lindo torpedão Na caminhada nós buscou Em meia luta Ao contrário de quem falou Lá na labuta Nós tá firmão Como é que pode Coração forte De primordial pro corre Me fez ir buscar correr Atrás Mostrar que também sou capaz De alcançar a nave do momento Passar de a milhão cortando o vento Me fez ir buscar correr Atrás mostrar que também sou capaz De alcançar a nave do momento Passar de a milhão cortando o vento Passar de a milhão cortando o vento É o GM no beat Emplacando mais um Emplacando mais um Diretamente Já bota o capacete Que é só de malandro Fechou Fechou Peito ou respeito A vagabundo A continuidade As amostas Temo A continuidade Na AM weird Do высwide